O que você comprou? Como eu já tenho, eu uso direto. Já fechou o grupo, se quiser, manda bala. Vai julgar a ranked ou a casual? Ah, tanto faz. A ranked ou a casual muda alguma coisa? Ranked tem mais negócio, mano. Mais... Mais hause. É, tá. Então, agora a gente tá numa... Tamo numa ranked. Ranked. Colocação. Ah, então tá. Então tô na minha primeira ranqueada, galera. Quem tá assistindo o vídeo aí. Ai, meu Deus do céu. Se dá casual, já sou ruim. Imagine ranqueada, então. Não, moço. Pode ficar calmo. E o Paulo, galera, ele tá junto com a gente aqui. Ele tá mudo, como eu disse, é por causa do eco que tá dando. Mas tamo junto. E agora? Onde é que a gente nasce? E o que escolha agora? O estacionamento. O que é que eu pego? Pegar o... Deixa eu ver se o eco do Paulo continua. Fala aí, Paulo. Continua, amor. Fala aí, Paulo. Ah, continua. Continua, velho. Ah, continua. É, tá horrível o meu fone. Vai, galera. O Paulo tá junto aí com a gente aí. O Paulo tá junto aí com a gente aí. Então, salvinho aí, Paulo. Salvinho aí, Paulo. Salvinho aí, aí sim. Aí, voltei pela segunda vez já. Nossa, complicado. Vai sair sexta-feira, moço? O vídeo? Não, já sai hoje já, cara. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Sai hoje o vídeo. Hoje já sai fresquinho. Tá vendo? Tá vendo um negócio lá que tava lá que... Sexta aí, ó. Segunda é arco e terça é fruto. Ah, então, eu vou ter que mudar com essa lista aí, porque tá toda bagunçada igual a direita. Sexta aí, eu preciso dar um jeito, mas a gente vai mudar sim, vamos colocar lá. Ô, senhor, eu não queria ficar com a água de quatro. Eu não queria ficar com a água de quatro, mas se tivesse, meu Deus do céu. Eu queria que tivesse lá que eu andei. Imagina, cara. Aham. Imagina que coisa linda que eu ia ser. Tendo um... Tipo assim, fazendo o clínico em casa, eu tenho que ir com o Todd. Você encontrou uma bola. Vá até lá, em Latívia. Ó, aí é o seguinte. Ele é legal. Aqui, sempre eles ficam na parte de cima ali, né? Ele nasceu muito longe. Que isso, velho? Vai com ele que tá todo mundo aqui, ó. Preparar pra explosão, preparando o drone de saque! Peraí. Ô, The Dry. Você... Ele perguntou se ele tava multado ainda. Tá. Continua. Ele tá dronando. Tá, fala pra ele que eu tô aqui na espreita aqui. Tá na espreita. Pode descer. Pode ir? Recarregando. Pode. Ah, velho. Tem buraquinho ali. Que pique. Fez rapel, cara. Não quer destruir o bagulho. Ih, moço. Cuidado pra descer, velho. Só falo isso. Olha o mira laser que tava aí, você viu? Não cheguei a ver. Aqui na minha frente, aqui? Do palo. Ela falei, mano. Tá na onda de baixo. Se quiser desce e mirar, se for descer. Você derrubou o desativador. O desativador foi protegido novamente. Ó, tô vendo a mira laser, ó. O cara já tá mirando na escada. Me dá cobertura. Fica carregando. Por isso que eu tô falando. Desativador pronto e ativado. Desce, desce, desce. Desceu, desceu, já, ó. Desce correndo. Pode descer, tranquilo. Desce aquela escadinha outra ali, ó. Ah, o cara já tá levando, já. Pesta um aliado. Pode, pode. Só o C, corre, corre, corre. Só no objetivo. É aí mesmo, ali, ó. Ele tá ali, ó. Vai, 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 vai. Então, então, desce e mira. Desce e mirou nele. O desativador foi desabilitado. Ah, rodada ali. O desativador desabilitado. A missão falhou. Ele tava ali, ó. Vou pegar ele ainda. Ó, ele tava batendo. É que eu vi o negócio ali no... Na porta lá. Eu falei, se eu passar lá, vai explodir. Ele tinha colocado aquele... Já coloquei 100 votos aqui, aleatório. Vamos ver, galera. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui que tá ficando tenso. Tinha o metralho é meio noob, mas vocês estão ligados, né? Isso é normal. Ghost Phantom tá junto. Ele tá junto no coisa ou não? Ou não? O pessoalzinho no grupo, eu gostaria que o pessoal se manifestasse aí. Pegue algumas placas de cerâmica balística. Para mim, farmado colocado. Câmera impulsada. Dispositivo ativado. Ô, metralha. Vem que pega o negócio aqui, ó. Os inimigos acharam uma bomba. Preparar pro ataque. Chegou a câmera aqui, olha. Ah, já julgou, já julgou. E aí, coloca um... Jogou aqui, ó. Restam 10 segundos. Tá me deixando a escada aqui, ó. Dá pra ver. Aqui, ó. O ativador tá ali. Os ativadores tá ali. Os caras vão ter escadadinho, não tem jeito. Vou forçar essa parede aqui pra defender o que morre. Os caras estão atirando na parte de cima ali, ó. Ah, morri, cara. Mas o cara tá atirando lá de cima. O cara tá só camperando. Filha da mãe. O cara... Ah lá. Que arma é essa que ele atirou? Só deu um tiro, cara. É do Boca. Ele tem uma 12. Bom, entrador. Mais uma 12. Censor, garginha contivado. Ah, eles estão tudo do lado de fora. Destruíram uma câmera, duas câmeras. Eles estão no objetivo aqui, ó. A parte de cima aqui, ó. Atrás, 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 Paulo. Tem dois, eles estão vindo. Toma cuidado aí, Paulo. Um tá indo mirando em você. Os dois. Matou um. O outro ficou, o outro ficou, o outro ficou. O outro tá atrás do barril. Ele tá só mirando, esperando. Fica aí, Paulo. Pera aí, segura. Aí. Caramba! O Paulo tá fazendo regaça aí, mano. O Paulo não tá me ouvindo, né? Um aliado restante. Morri, ah, velho. Meu Deus. Tem fio, cuidado. No objetivo tem fio. Olha o Boca aí. Olha o Boca aí no buraco aí de cima aí, ó. Vou só mirando, Paulo. Não, tá aí não. Tá lá no objetivo. Nossa. Ele mirou certinho. Aliados eliminados. Vamos, o time. Vamos perder a três de cara, não. O cara já tava mirando, o cara já tava fazendo regaça ali, mano. E era dois. Ô, mas o Paulo fez um regaça aquela hora lá com os caras, hein, mano. E aí, eu vi um regaça aqui. Vamos ver se o lugar de do it. Não pergou. Eu vi que é isso. Vou ver qual é que é. Vamos ver se o negócio fica show, cara. Tá me ouvindo. Tá junto também, né? Aham. Você escolheu aonde? Eu escolhi geral, é. Eu escolhi aonde? Você tem que utilizar seu drone pra localizar as bombas. Nossa, vai lá pro C. Esse jogo aqui é quem? O drone localizou uma bomba. Ah, acende. Ah é, filha da mãe. Vou fazer um instrumento que você fez primeiro. Vou ter um sarrafo aqui, ó. Vai vir pra ninguém aqui mais. Estão com 5 segundos. Tudo lá em cima mesmo. O desativador está seguro agora. O desativador está seguro agora. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Vamos que o bagulho é louco, hein? É, mano. Não vem a... Unidade não. Atenção do drone. Estou escalando geral aqui, mano. A bomba de cluster preparada. Drone pronto. Eles estão tudo ruchando o metralho. Eles não estão parados, não? Não, não. Eu liguei no bomba. Atenção do drone. Boa. Nossa, velho. Como morri. Pateta. Atenção do drone. Caiu lá embaixo. O atirador, você viu? Eles desceram? Caralho, levou dois na faca. Ele caiu. Aliados eliminaram as forças inimigas. Carregadamente carregado. Caramba, mano. Olha lá. Eu estava indo certinho no ponto. Só não matei porque não deu tempo. Ele matou tudo antes da gente, velho. O cara está jogando muito, velho. Só não matei porque não deu tempo. Isso é louco, tio. Que frio, velho. Como que? Vamos que... Aí no caso são quantas rodadas? Cinco? Quatro. Quatro. Três. Três. Mas se nós ganhamos... É quatro. É quatro. Aí se nós ganhamos mais... É porque está um... Se nós ganhar mais uma é cinco, né? Que daí é a nega, né? Nossa, peguei o recruta. Aham. Caralho, peguei o recruta. Proteja as bombas. Vou colocar a câmera aqui. Vou reforçar tudo. Vou botar tudo. Vou botar tudo. Dá para reforçar tudo. Oi, Elio. Vou botar aqui também, ó. Eles vão... Eles vão... Eu vou botar aqui, né? Bota o meu objetivo, mano. Bota o meu objetivo, mano. Eu vou de ter esse. Vou ter que mexer, mas eu vou também. E eu não vou botar aqui também. Localizaram uma bomba, planeja defesa de acordo. Dez segundos e contando. Não patou o granada. Só mais cinco segundos. Eu já vejo todos eles. Vou colocar aqui para lá e vou pegar a minha torre. Ele vai carregar a munição. Vou colocar os inimigos. Ô Jagger, bota o bagulho seu aí, mano, aqui, ó, mas já botou um, meu filho, ó Eu já fui equipado, oi, ninguém já tá metendo o sarrafo em mim, já Dispositivo aposta Dispositivo posicionado Preparando o sensor casinha Caraca, velho Tô sempre Ó o cara metendo bala aqui, ó, na parede Fica, bota a cara no... No objetivo É aí mesmo É aí mesmo Bicho, melhor do que mim, meu filho Eu tomei tiro aqui, não sei nem... Tomei em cima, Pedro Caraca, velho, o cara... Ah, o cara... O cara conseguiu me ver de onde... Ah, o cara tava de rapel, mano, vai cagar Missão início, desativador de bombas habilitado O cara só tava esperando ali Desativador localizado, proteja as bombas e os habilíticos ativador Resta um último agente aliado Peripar Caraca, velho Descostem Ah Meu Deus Fala na missão Aliados eliminados Quatro é mergida, galera Teve jeito O cara tava só na espreita ali, ó Mais? É cinco rodada? É cinco rodada, né? O que é? Aham Olha, olha, olha a gripe Precisamos encontrar a bomba Cara Eu vou usar um cor, hein, filho Meu Ainda mais comigo ainda, filho Fique alerta, seu drone localizou uma bomba Vai lá, vamos jogar muito, hein, filho Aí eu falo pra você, então Tô muito aprendendo Mas é aquela situação, cara É quando você começa a jogar bastante Aí o negócio começa a ficar diferente Faltou dez segundos Há quanto tempo você não joga antes? Ah, eu faz um tempinho já Eu parei de jogar porque depois eu vi que eu não tava Não tinha futuro Falei, deixa eu parar com esse negócio aí O desativador está seguro agora Vá até a localização da bomba e desative-a Eu tô com um desativador ainda Vai que beleza Carga de demolição ativa Vai explodir? É o arco, o arco ainda a gente joga um bolinho, ainda né? Vamos cuidar da mira ali na porta Matei, matei no C4 Tô Foi mais um Eu vou me aqui Pedro Eu salvou alguém, alguém me salvou Tentando chegar ai, mas ta Último inimigo sobrevivente Aonde? Aliados eliminaram as forças inimigas Vou botar aqui Quem que matou o Pedro? Pedro levou geral O cara me deixou Agora vai nos defender O cara que eu botei A galera vai defender Deixa eu ver aqui Eu vou com esse Isso aqui mesmo Galera, vou botar ali Quanto que é? Seis agora? Já é sexta rodada já? Aham, ai vai ter tipo assim Se eles ganham Se eles ganham, se eles ganham da gente, acabou Mas se eles ganham, vai ter mais duas Lanqueada Lanqueada ela é Enfim da localização das bombas É, velho Igual que falo É foda Deixa eu dar Não tem cara de boom aqui Vou botar aqui Olha, eu vou botar aqui Temos aqui Os inimigos localizaram uma bomba Proteja Você tem o acesso do... Do do ar não? do ar não? Tem o local? Vou encoçar tudo bem agora, tem outro mapa mesmo, 10 segundos restantes, mapa diferente O 7 mapa, olha lá, onde você paga 50 por lucidade, o deserto, aham, você tem ele? Ah cara, é aquela construção, se você for trocar ele, se você querer um desafio hardcore, é ele Se você quiser algo mais desafiante, é ele Meu deus, veja uma balinha, cuidado o eco, tá aí ó, em cima ó, pescado Vixe, já estourou aqui na cara ali não, já estourou aqui atrás ó Fica botando a cara lá, nós vamos matar você Aquele, como é que chama, o drone deles da tira? É só um drone de um personagem, tipo ela é personagem de 500 moedinhas Caramba, mas é, fica dando tiro É, choque O drone do cramunhão cara Não levei ninguém Vixe Fica nada, o sul e o negro ficou bom Eu tô aqui na parte de cima aqui, mas tá difícil Boa, levou o cara mais chato, o bot Levou? Aham Desativador de bomba em posição, desativador localizado, livre-se dele O cara tá ativando a bomba, hein? Vai aí não Pedro, tem gente mirando em cima É o último agente aliado Se quiser, algum diabo vai entrar ali? Vai lavar na bomba perto do quadrado Na bomba? É tipo, ali ó, na maletinha ali no chão Não, o cara tá lá cara Na bomba, pegando a bomba, tirando Ah, o cara tava em cima O cara tava em cima Nossa, velho